Gustavo agora sem máscara Primeira candidata Karen Souza Tudo bem Gustavo Acabou a máscara Ele é melhor com máscara ou sem máscara? Ah, então vai pôr de novo Tá boa? Bem, você sabe que nós estamos fazendo a repescagem Que é justamente para dar chance para duas candidatas Já fizemos a primeira semana passada e hoje a segunda E essa repescagem depende de vocês Porque às vezes você canta uma, duas vezes, ganha, ótimo Na terceira você escolheu uma música ruim Ou você não estava bem Porque a gente não está bem todos os dias Tem dia que você levanta bem, tem dia que não Eu espero que você tenha levantado bem hoje Levantei muito bem, graças a Deus E que música que você canta? Simple The Best Música Maestro I call you when I need you My heart's on fire You come to me, come to me wide and wild When you come to me Give me everything I need Give me life, time of promises In the world of dreams Speak a language of love Like you know what it means You can't be wrong You can't be wrong Take my heart and make it strong You're super the best Better than all the rest Better than anyone 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 I've ever met Anyone I've ever met I'm stuck on your heart I'm stuck on your heart I'm hanging on every word To say Oh, tears apart Baby, I would rather be dead In your heart I see the sun Of every night And every day In your eyes I get lost I get washed away Just as long as I'm here In your arms I could be No better place I'm You're super the best Better than all the rest Better than anyone Anyone I've ever met I'm stuck on your heart I'm hanging on every word To say Tears apart Baby, I would rather be dead Baby, I would rather be dead Every time you're leaving I'm starting losing control Walk on my way With my heart and my soul I can feel it weeper When I'm alone Oh, baby Don't let go Oh, you're simple the best Better than all the rest Better than anyone Anyone I've ever met Anyone I've ever met Oh, I'm stuck on your heart, baby I'm stuck on your heart, baby I'm hanging on every word To say Oh, tears apart Baby, I would rather be dead Oh, you're the best Karen Souza, primeira candidata Yeah I'm stuck on my heart I'm still behind Take care